Música Música Nusrat Fateh Ali Khan Nandai Khandajou Wadho Fankar Música Nusrat Fateh Ali Khan Sandus Jannam 13 Aktumber 1908 Tahlian Faisal Abad Mithiyo Sandus Asul Nalo Parwied Khan Música Jisikha Panjhe Walid Chachay Khan Nusrat Fateh Ali Wadho Arso Rawaity Kawalan Wangur Gai Wadho 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 Klasikal Música Pap Música Band Música Música Jisalian Program Jishin Bahara M Música 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 11 Aagust 1997 Lundin Day Kaispital Me Lada Nuk Kare Música